Ouvir neste momento o deputado Kim Kataguiri pela liderança. Senhor Presidente, senhores parlamentares, venho a sua tribuna mais uma vez falar sobre a reforma previdenciária. Dessa vez tem uma proposta de emenda à reforma da Previdência, PEC nº 6, levando em consideração os discursos dos excelentíssimos parlamentares de oposição, os parlamentares principalmente dos partidos que fecharam questão contra a reforma previdenciária, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, que são partidos que possuem governadores, que exercem o cargo máximo do poder executivo de diversos estados e que seus parlamentares venham a esta tribuna discursar frequentemente contra a reforma previdenciária. O engraçado, e eu já apontei isso em diversos momentos nesta tribuna, é que apesar do posicionamento da maior parte dos parlamentares desses partidos, de não querer dialogar em relação à reforma previdenciária, uma postura antirrepublicana, uma postura irresponsável, da qual eu separo alguns nomes que ainda se dispõem a debater a reforma previdenciária, mesmo sendo de oposição, que reconhecem que o problema existe, precisa ser debatido, que nós precisamos aprovar uma reforma. Apesar da postura desses, a maior parte dos parlamentares desses partidos de oposição dizem que é uma reforma antipobre, dizem que é uma reforma antipovo, uma mentalidade como se parte do governo Bolsonaro, especialmente a parte econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes, fosse uma parte malvada, que só pensasse nos bancos, no mercado, no capital financeiro, e que todos os parlamentares que estão se esforçando aqui todos os dias para aprovar a reforma são canalhas. Esse basicamente é o discurso de parlamentares responsáveis da oposição. E justamente levando em consideração esses discursos, de que é uma reforma ruim, de que é uma reforma antipobre, e levando em consideração que esses partidos possuem governadores, e que esses mesmos governadores, os parlamentares, que discutem, que discursam contra a reforma previdenciária, vem até aqui, até este parlamento, de maneira absolutamente hipócrita, para exigir que nós aprovemos a reforma, ou seja, governador do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, do partido da oposição, que seja, vem até aqui a esta casa, conversa com o presidente, dialoga com os líderes, e reconhecem, e pedem para que a reforma seja aprovada. Dizem que tem uma situação fiscal muito complicada, que precisa renegociar dívida, que precisa de dinheiro da União, porque os estados estão quebrados, e justamente por isso pedem para que nós aprovemos a reforma previdenciária. Mas quando voltam para os seus estados, se discursam contra a reforma. Pois bem, vamos alinhar esse discurso. Estou apresentando uma emenda, que é justamente para que os estados governados, por esses partidos de oposição, fiquem de fora da reforma previdenciária. Então, o estado governado pelo PT, o estado governado pelo PSB, pelo PCdoB, pode ficar tranquilo. Peço o apoio da oposição, peço a assinatura da oposição, porque se há uma reforma péssima para o país, então vamos tirar os estados governados por vocês dessa reforma. Vamos ver se eu vou conseguir coletar as assinaturas da oposição para conseguir levar essa emenda à discussão na Comissão Especial da Reforma Previdenciária. É muito fácil ter um discurso irresponsável, é muito fácil chegar aqui, descer o pau na reforma previdenciária, enquanto o governador de vocês faz o jogo contrário, enquanto vocês fazem o jogo duplo, enquanto vocês mentem e mascaram nos bastidores, todo mundo admite que precisa fazer a reforma, que o estado está quebrado, que o estado precisa renegociar a dívida, que o estado precisa de dinheiro, que não tem dinheiro para financiar serviços essenciais, de saúde, educação, de infraestrutura, de mobilidade urbana. Agora, chega na tribuna, vira leão. Chega na tribuna, ou na palavra de alguns parlamentares da oposição, vira um tigrão. Nos bastidores é tchutchuca para aprovar, para pedir aprovação da reforma previdenciária. Nos bastidores vem ajoelhar aqui para pedir orçamento. Nos bastidores vem com pires na mão para falar que o parlamento é irresponsável e precisa repassar dinheiro para os estados. Agora, na tribuna, é machão para falar que a reforma previdenciária é antipobre, que o governo é irresponsável e que quem defende a reforma previdenciária quer que o brasileiro trabalhe até morrer sem se aposentar. Então, vamos assinar essa emenda que está pronto. O texto está aqui. É só coletar o apoio. Venha aqui, assina, me procura, vou atrás, exponho essa emenda nas reuniões de lideranças de todos os partidos de oposição. Faço questão de explicar ponto a ponto por que cada estado dos senhores deve ficar de fora da reforma previdenciária. É uma reforma cruel, é uma reforma que prejudica os mais pobres, é uma reforma que vai afundar o país, que vai passar a previdência privada, tão virtuosa a previdência, para a mão dos banqueiros. Portanto, vamos tirar os estados governados por vocês dessa previdência, já que ela é tão ruim assim. Vão assinar ou vão expor a hipocrisia?